Mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir Estava errado, olha nós como um exemplo aqui De foguetão De foguetão A vida é louca né, tá duro dorme né É que dormindo eu sonhava, só assomava eu tô de pé A vida é louca né, mas eu mantive a fé Tô no trajeto, busquei o progresso, mudou o pior O pior na canela virou a magrela no papo, virou um foguetão Na chuva tô de parte, levei das antigas quando era multa no buzão Amassando a impunição de alá, e uma lote chama vários picô Tem lobo em pele de cordeiro, e nem uma pilhantagem me chama de amiguinho Mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir O papo é que eu tô mudado, passei a contar, favelado também pode furgar Sou a prova viva, eu tô aqui, quem falou que eu não ia chegar Vitorioso, mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir Estava errado, olha nós como um exemplo aqui De foguetão De foguetão A vida é louca né, a vida é louca né Desejo não é silva né Desejo não é silva né Moleque foda Mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir Estava errado, olha nós como um exemplo aqui De foguetão A vida é louca né, tá duro dorme né Aqui dormindo eu sonhava, só somava eu tô de pé A vida é louca né, mas eu mantive a fé Tô no trajeto, busquei o progresso, mudou o pior O peão na canela virou a magrela no papo, virou um progredou Na chuva tô de parte, lembrei das antigas quando era multa no buzão Amassando a impunição e se ala E uma lote chama vários picô Tem lobo em pele de cordeiro E na mó filhantagem me chama de amigo Mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir O papo é que eu tô mudado, passei a contar Fábio Alado também pode furgar Sou a prova viva, eu tô aqui Quem falou que eu não ia chegar Vitorioso Mas quem falou que Fábio Alado não pode sorrir Estava errado, olha nós como um exemplo aqui De foguetão De foguetão A vida é louca né, a vida é louca né Desejo não é silva né Desejo não é silva né Moleque forte Desejo não é silva né, a vida é silva né Vitorioso 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 Vitorioso